Pra você que tá em busca de informações sobre a SuperTV HQ, esse é o Lugar Certo, nosso canal, já tem vários vídeos aí sobre o assunto Opa, nossa, já apareceu, nossa, nossa, isso não é bom, rapaz, tira, 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 que se não dá direito de autoridade lá, cai fora E o que que eu quero, hein? Tá aí, ó, nessa semana mesmo eu vou colocar o Netflix, vou baixar o Amazon Prime Vou tentar achar o Globoplay também e tá passando esse negócio aí, deixa eu tirar desse canal aqui, que esse canal não é bom não É um problema esse canal aí, rapaz, peraí, 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 deixa eu ver como que eu faço pra mudar isso aqui agora Deixa eu colocar no YouTube, 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 pra gente poder falar sobre essa TV, os detalhes sobre ela Beleza, deixa no YouTube aí Cara, um amigo meu fez uma perguntinha, deixa eu achar como que é o nome dele aqui, que eu esqueci o nome dele, peraí O Lucas, Lucas, essa noite aí, ó, né, tava assistindo nossos vídeos e fez uma pergunta que eu falei Rapaz, eu nunca falei isso nos vídeos e eu vou falar agora, quais são as medidas dessa TV, beleza? Proporção dela aí, deixa eu ver se eu acho algum vídeo pra deixar passando aqui, só pra poder, não tem problema aqui, vamos lá Pesquisa É... deixa eu colocar Vídeo Cadê a letra V? Vídeo Enquanto isso, já vê a fluidez aí da nossa TV Flui bem, cara, eu gosto muito da TV HQ Inclusive, essa aqui eu estou usando de verdade mesmo É a 60 polegadas, certo? Gostei demais Tamanho bacana Ela é rápida, funciona bem pra mim aqui Gostei, gostei Vamos que vamos Vídeo Em 4K Vamos colocar aqui, ó, vídeo 4K Pra ir passando ela aí pra você ver a qualidade da TV Bem que podia aparecer o nosso aqui, né? Do canal Conectados Não aparece, cara O YouTube não tá ajudando nós nesse ponto aí, não Porque a gente postou o vídeo em 4K Vou deixar esse aí passando, vamos lá Quais são as medidas dessa TV? Vai aparecer uma propaganda aí Altura com o pé, tá? Daqui, ó, desse pezinho até lá em cima Caso você for pôr num móvel Tem 86 centímetros Se você for pôr num painel de altura Você vai tirar o pé, né? Vai ter 76 centímetros Então o pé tem 10 centímetros de altura Ele vai dar isso aí, né? Vai aumentar 10 centímetros ali Se você for colocar num móvel Largura De largura Total aqui, ó De borda até outra borda Deixa eu apertar OK pra sair disso aí Tem 1,30m Beleza? 1,30m E a largura dos pés Caso você for num móvel E você queira saber o tamanho aí, né? Ver se o pezinho vai apoiar Tem 1,16m Beleza? Ele perde um pouquinho aqui, ó Dá 1,16m E aí dá pra você colocar no móvel Profundidade dos pés Tem 25 centímetros Então Pra você ter uma ideia de proporção aí Se você for colocar em cima do móvel lá 25 centímetros Beleza? Mais informações sobre essa TV Tem mais vídeos aqui no canal Eu vou... Eu acho que deve ter uma playlist Eu vou colocar no primeiro comentário fixado lá Pra que você fique por dentro A princípio A princípio Cara Que TV top A marca HQ Pra mim tá sendo Das mais baratas A melhor marca É... Ah, isso não é propaganda não, tá? Isso é real Eu comprei a TV Pro meu uso E aí eu falo aqui a verdade Se não prestasse Eu ia falar que não prestava mesmo Porque eu não estou sendo pago para isso Beleza? Tô aqui pra te ajudar E é por isso que eu peço pra você me ajudar Beleza? Dá seu joinha Se inscreve no nosso canal Que aqui sempre tem novidade E o próximo vídeo aí Com certeza vai ser O da Netflix Beleza? Vamos que vamos Até o próximo vídeo Valeu! E aí Obrigado.